Música Música Pela filha do barumbeiro Abado, abaixonei Pela filha do marumbeiro Não saio mais da curiva Não saio mais do terreiro Não saio mais da curiva Não saio mais do terreiro Olha ela, foi tudo a costa de guia amarela Olha ela, foi tudo a costa de guia amarela Ô menino de guia Os olhos de quem me quer Eu não conheço uma antiga praia Me apaixonei, me apaixonei Pela filha do barumbeiro Me apaixonei Pela filha do barumbeiro Eu não saio mais da curiva Não saio mais do terreiro Não saio mais da curiva Não saio mais do terreiro Me apaixonei, me apaixonei Pela filha do barumbeiro Me apaixonei Pela filha do barumbeiro Não saio mais da curiva Não saio mais do Perreiro Vaila, vai lá Vaila, vai lá Vaila, vai lá Vaila, vai lá Vaila, nunca se quis andar Um pouquinho de mar pra brincar Não deixe essa onda quebrar Meu barco não vai navegar Toda a partida Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui É, pra cá Um pč sem copo não dá Já estou preparando o jantar Sem sofrer de mesa banjar Inventar não pode faltar Deixar sem temperar, muita durar Pois é, estou procurando o José E pode me dar um papel Aí o axé, olhando a cara sem E o tapete arrumando o pé Socorro! Queria estar aqui com vocês Estranho aqui! Estamos divididos! Ai, ai, ai Eu vou contar um negócio pra vocês Eu, sendo a mulher que sou Que carrega e me seco de nariz Não poderia estar De outro jeito, senão Acompanhada de sete homens Quero apresentar pra vocês A banda Benedito Seja Aqui, assentados Do meu lado esquerdo Os guardiões do ritmo Ali O mestre homem de aço Ronaldo Sena Aquela delícia ali, ó Pedrinho Ferra Melogante, a chance Júlio Trispi E a própria encarnação da África, minha gente Olha lá Só eu vi Só eu vi na encarnação Tudo meu E aqui Assentados do meu lado direito Os guardiões Das cordas Das harmonias O catiposeiro do sertão brasileiro Veto Meus Diretamente do Rio de Janeiro Leandro Pereira Agora, gente, eu vou até me arrumar O nosso querido diretor Meu braço direito, esquerdo, de frente, de costas O chefe da falange toda Fred Ferra É Dona Perse Fala individu Amor, Amor, Amor Amor